Senhor Presidente, eu sou testemunha do nascimento do porto de Suape em Pernambuco. Minha origem, como V. Exª sabe, eu sou pernambucano de nascimento e assisti, quando jovem, o início do porto de Suape. O porto de Suape, no início, era extremamente questionado. O governo federal, o governo do Estado, aplicarem os valores que, à época, eram significativos na execução daquele porto. Isso durou mais de 20 anos, senhor Presidente. Hoje, no entorno do porto de Suape, no município de Ipojuca, nós temos um verdadeiro canteiro de obras nacional e internacional. Temos a implantação de estaleiros, temos a implantação de refinarias, temos a implantação de centros de distribuição. É uma pujança. Me parece que, dificilmente, terá no Brasil todo um canteiro de obra como este que se encontra em Pernambuco, no entorno do porto de Suape. É esta macro ideia que quero transferir para o nosso Estado da Paraíba, para que, neste porto de águas profundas de Lucena, possa a Paraíba se beneficiar no futuro de um progresso que o Brasil todo está alcançando e que, lamentavelmente, por falta de projetos estruturantes, a nossa pequena, porém gigantesca Paraíba não tem tido este privilégio. Agradeço, por demais, ao nobre senador pela concessão do tempo e por ter, em parte, até quebrado o protocolo e ter quebrado o regimento do nosso Senado Federal, permitindo que eu voltasse à tribuna à tarde hoje. Mas o assunto era importante e eu peço desculpa à presidência por ter, na verdade, tomado tanto tempo. Muito obrigado.